Tudo bem, pessoal? Grêmio Tombense, hoje 4 da tarde, não interessa o mau tempo, frio, chuva, umidade, seja lá o que for, mais de 40 mil pessoas na arena, Grêmio Tombense, Grêmio Tombense, obrigado a vencer o Tombense, obrigado a vencer o Tombense, obrigado a vencer o Tombense. Termina o jogo, 6 da tarde, tem a live sempre esperada do Farido, termina o jogo, tem a live sempre esperada do Farido. Minha reverência, minha reverência, se inscreve, dá um like pro Faridão, te espero na live, vai fazer a live com Faridão, e tem novidade que eu vou contar na live, Gimo, qualidade comprovada, Etilux, 6 mil produtos, Etilux, KTO.com, tá cheio de jogo nesse final de semana, se inscreve na KTO, brinca, se diverte, KTO.com, é tudo de bom, KTO.com. Jogador não relacionado, jogador que era relacionado, foi relacionado em todas as partidas, quando não estava suspenso, não está relacionado. Tiago Santos. Porque Tiago Santos, como já informei aqui pra vocês, está sendo negociado. O América Mineiro, ou contra o clube, o Grêmio, eu não entendo, o América está se propondo a pagar 400 mil, que é o salário dele. Por que tem alguém no Grêmio que não quer fazer esse negócio, hein? Eu não estou entendendo. Só quer vender, eu não estou entendendo. Vão se livrar de 400 mil. Ou será que alguém não quer que o jogador se livre de 400 mil? Eu não estou entendendo. Talvez eu seja limitado. Ou eles que se acham muito gênios, só que não, só que não. O Grêmio vai jogar hoje, Tiago Santos está fora, tá? Está fora, está fora. Esqueçam, Tiago Santos passou, está fora. Tirar um papelzinho aqui. Tiago Santos está fora, KTO.com, KTO.com. Tiago Santos está fora. O Grêmio joga com a Tombense, ganhou do Náutico. Vai ganhar da Tombense hoje, com todo respeito, vai ganhar, vai golear a Tombense. Tem que fazer placar, Grêmio. Vamos fazer gol, Grêmio. Dá-lhe, Grêmio. Dá-lhe, Grêmio. Dá-lhe, Grêmio. Vamos para cima, vamos amassar, vamos ganhar, vamos golear. E depois vamos terça-feira em Brusque. O canal do Farido vai estar junto, hein? Alô, Brusque. Estarei em Brusque terça-feira, hein? Vamos trocar figurinha aí, vamos conversar. Aquela resenha legal em Brusque com os gaúchos, catarinenses, paranaenses que vão estar em Brusque no belo estado da amada Santa Catarina. Estaremos em Brusque, o canal do Farido em Brusque, acompanhando o Grêmio. Com o Grêmio, onde o Grêmio estiver. O Grêmio joga hoje, quatro da tarde. Tem que ganhar o jogo, vai ganhar o jogo, vai ganhar bem o jogo. O time, Gabriel, Rodrigo, é o que tem, Jeromel, Bruno Alves e Nicolas. O meio campo, Vila Sante, Bitelo, Campas. Ferreirinha, top, top. Ferreirinha, top, top. Diego Souza, gigante. E Gabriel Biel está caindo no meu gosto, Gabriel Biel. Então é um jogo para o torcedor jogar junto, o torcedor apoiar. O torcedor do Grêmio é imbatível. Não tem torcida nenhuma no Brasil que seja tão fanática, empolgante e que leve um time à vitória. O jogador tem que ficar arrepiado de ver o torcedor cantando e vibrando na arena. Termina o jogo, tem live. Termina o jogo, tem live. Seis da tarde, o Farido espera por vocês. Farido ama vocês. Ama vocês. Deus no comando sempre. E não se briga nunca, nunca, nunca com a notícia. Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma